Sabe como eu fiquei sabendo? Porque a Brenda, a Suelen que trabalha comigo, ela acompanha muito a Brenda, muito. E aí, na época que a Brenda tava no Powercamp, você não conhece ela? Ela fez todo mundo perder, porque ela beijava, ela fazia tudo lá e não podia. E ela fazia. Era todo dia ela fazia, não com o namoradão. Aí eu juro a Suelen. Aí por isso que eu fiquei sabendo. Ela falou, fazia, fazia. Todo mundo perdia tudo, perdia dinheiro, não podia transar, e ela ia lá. A Suelen disse, manda um beijo pra Suelen. Beijo, Suelen. Ela gosta de mim. Gosta. Ai, que bom. Ela gosta, ela que falou pra ela... Ela falou, menina. Ela fica doida, ela fica, vamos lá, vamos assistir. Às vezes tem gente que não gosta e acompanha mesmo assim. Sim, sim, sim. É, isso é. Mas tudo bem. Mas, gente, calma. Então você chega, aí você não sabe que você não pode beijar ninguém? Não. Aí na primeira festa já rolou a maior pregação? É, a gente tava muito enclausurado, né? E aí quando... A gente ficou presa, quando soltou, tava tudo perigo. Quando soltou, amor. Mulher, os hormônios estavam a flor da pele, né? Aí eu já... No primeiro dia já... Já foi? Já dei bom dia. Eu já me abri pra felicidade. Gente, você sabe que... Eu tava falando isso hoje. Eu acho que eu não teria... Eu acho que se eu fosse pra um reality desse, eu ganharia. Porque eu não tenho coragem. Eu acho de beijar e de, sei lá, fazer... Transar, enfim, em reality. Eu acho que tudo são fases. Naquela época, naquela época, foi em 2020. Aham. Eu tava pulpo game, entendeu? Hoje em dia... Foda, mas calma. Desculpa te cortar, mas pra quem tá acompanhando a gente e não assistiu, era na frente das câmeras ou rolava um edredom escondidinho? Porque tem... Agora, principalmente, tem muitos reality que as coisas acontecem muito, né? Não precisa de edredom, não precisa de nada. A Netflix é... Não queria algo tão explícito. Então, é... Aparecia, assim, mas apareceu, tipo, alguma coisa de movimento, assim. Embaixo da coberta, assim. É, não apareceu nada do corpo e nem sem edredom, nada, assim. Aham. Porque o foco do reality era formar conexões emocionais. Por isso que era proibido beijar, enfim, fazer sexo, tudo isso. E perdia dinheiro. Era 500 mil reais. Você entrava valendo a banha pra cada um? Não, era 500 mil reais entre 12, que ia ser dividido. Só que a cada coisa, cada erro que tu cometesse, né? A cada... Que não podia, tu perdia. Por exemplo, um beijo era 10 mil reais. Você ficou sabendo só quando você já tava lá dentro. Isso. E a um beijo era 10 mil, imagina quanto não era o resto, né? E aí... Você não sabia quanto era o resto? Lá na hora? Eles não discriminam quanto é cada coisa. Entendi. Então, tu só sabe e depois... Se faz. É, aí, quando eu fui pra uma suíte, eu perdi 200 mil reais numa noite. Do prêmio todo de quem é? Eu ia querer te matar. Nossa senhora, da ver que eu não tava nesse reality. Eu ia falar, a gente pega ela pelos cabelos, tira ela daqui. Ela perdeu... Mulher, mas então, eu tenho uma explicação. Qual? É porque a gente achava que ia ter como recuperar a parte desse dinheiro. Então, a gente quis viver a emoção do momento, entendeu? E de fato... Você gostou da sua explicação? Adorei. E de fato, recuperou uma parte, não tudo, mas recuperou uma parte, assim. Hoje em dia, até me perguntam, ah, tu iria pro de férias com ex? Enfim, até pra própria fazenda? Não. Eu não iria pra um reality de pegação hoje em dia. Mas eu comecei num e vambora, entendeu? Sim, entendi. E eu acho que vai muito do... Você conheceu o Matheus lá? Conheci ele lá. Mas você ficou só com ele ou você ficou com outras pessoas lá? Eu fiquei só com ele de homem e dei um beijinho com as meninas. Nas minas? É. Quantas? Rolou pra pegar a Sione. Você lembra? Ah, não, de verdade mesmo, de língua, foi uma só. Mas na brincadeira, assim. Aí você perdeu com as meninas também. Perdi. Eu fui a que mais perdi de todos. Nossa senhora. A que mais perdeu dinheiro de todos da casa. Quanto que vocês ganharam, por curiosidade? Tipo assim, sobrou quanto? Deu 32 mil reais pra cada um. A gente, 384 mil reais o saldo final. Foi mara, porque já recuperou os 200. Dos 200, já recuperou ali 82. Até que não foi tanto o prejuízo, vai. É. E com 10 reais cada um? É, eu ia falar, gente, saiu devendo, menos 5. Cada um teve que fazer uma vaquinha pra pagar o prejuízo dela. Mas você foi a que ficou mais famosa, né? Desse reality. Alguém tá famoso lá? Você participou também ou não? Assim, eu acho que o casal acaba pegando muito. E aí, como nós somos o único casal que ficou junto, que deu certo, a gente acabou se destacando um pouco mais. E logo em seguida já foi pro Power Couple, foi bem rápido, não foi? Isso, deu, é, é, foi, é que a gente gravou o programa em dezembro de 2020 e ele foi ao ar em julho de 2021. Um ano e meio? Não. Não, 6 meses. 6 meses. você tá fazendo boa conta. Você também. 6 meses depois. Calma aí, e o Power Couple começa no final do ano? Não, e aí, a gente foi pro Power Couple do, quando que começou? o Power Couple começa quando? O Power Couple começa quando? Amiga, você já apresentou? Sim, mas é... Ai, eu não lembro. Eu sei que a Fazenda é de setembro. Acho que deu uns 6 meses, eu acho. Então deve ser começo de ano? É. Depois do Big Brother. Isso, é depois do Big Brother. Acabou o Big Brother, começa o Power Couple. Isso mesmo. Ah, entendi. Então você passou o programa em julho, 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 você falou? Aí o programa passou em julho de 2021 e em março de 2022 eu fui pro Power. Esse ano? Isso. Deu um ano de intervalo de reality, mas é um totalmente diferente do outro, né? Não tem nem comparação. Gente, mas calma, o que você foi, então foi o último? Foi o último? Foi o último? O da brigaceira toda? Amiga, você tá de casa com ela? Não, não, amiga, não, não, eu sei dela, mas eu tô pensando no quem mais tava lá participando e foi uma treta. Mulher, foi. Você brigou muito? Com todos. Ah, que bacana, viu? E assim, desde o primeiro dia, né, não foi? Foi. Foi sem, a primeira semana já. Foi muito pesado e hoje assistindo, assim, eu acho que todo mundo, né, a gente vai, a gente tá em constante evolução, só que eu acho que quando a gente entra num reality, ele às vezes desperta, ele desperta sempre o nosso máximo, às vezes ou ele desperta o nosso pior, ou o nosso, ou o que a gente tem de melhor, porque são muitas personalidades juntos, né, Flavinha? Então, é aquela convivência e lá também era provas e eu não sou de levar desaforo pra casa. Na vida você é assim mesmo? Que signo você é mesmo? Eu sou canceriana. Gente, então é uma canceriana fajuta. Canceriana com ascendente e sagitário, só que, é... Pai. Eu sou um misto de sentimentos, assim, hoje eu olho e eu penso assim, cara, pra que isso? escorpião. Eu sou escorpiana. Você ia falar mais de escorpião? Claro, tá explicado, é um negócio ali, os dois, né, um casal foguento, assim. É, a gente é muito intenso. É, né? É isso que eu tava falando. Porque realmente foi muito traumático pra mim, foi muito difícil, era muita briga. Eu tive crise de ansiedade fortíssima lá dentro. Nossa. É, coisas às vezes que nem passaram, sabe, eu sofri muito lá, muito. O bom do Power Couple é que à noite não tem câmera, né, no quarto, não tem um negócio assim. Isso, na hora de dormir eles desligam as câmeras. Tá, porque, eu não sei, pelo que eu acompanhei, eu não acompanhei na TV, eu acompanhei na internet, e eu via que sempre tinha muito conflito, mas assim, eram umas coisas bestas, do nada, isso foi, olhou direto, brigou. O que que é, assim, quando vocês entram, tem algum briefing, tipo, ah, tá aqui pra pegar fogo mesmo, porque me pareceu que tava todo mundo querendo brigar. Tipo, não tinha uma pessoa que falava, gente, calma, ou, relaxa. Não, até tinha, tinha, mas o povo não gostava. tinha um casal que, que são amigos nossos, que é o Mila e a Daia. O Mila e a Daia, foram os primeiros eliminados, foram os primeiros eliminados, o primeiro. Ele fez uma piada, tomou um pito, tadinho, a cara dele, assim, não destruído. Coitada. E aí, hoje eu olho, assim, era uma energia pesada, assim, e, e, e como, tinha o problema de que as pessoas não deixavam a gente falar e eu acabava gritando muito. Então, eu olho assim, mulher, por que tu gritava tanto? Essa voz, de Itacoara rachada. Mas é a necessidade de ser ouvida, né? A gente acha que gritando funciona. Exato, às vezes, pra voz sobressair, tu conseguir ser atendida. No seu outro reality, você já teve isso de personalidade forte? Rolou discussão também? Que você fazia lá? Teve, era um reality mais café com leite, né? Então, toda vez que os ânimos se exaltavam, a produção intervia, dizia, isso aqui não é a fazenda, isso aqui é pra ser um negócio descontraído. Jura por Deus? Aí, eles pegavam, eles colocavam um colherzinho de cerveja, e aí, botavam um pagodinho pra acalmar os ânimos. Lá no Power Cup, ou não, quanto mais esquentava, mais caratinho. Mas isso que eu tô falando, por exemplo, como você saiu do outro, você não, você pensou em chegar causando, que em algum momento você, você, porque tipo, vou entrar no reality, você acaba pensando, nossa, meu Deus, quem vai estar lá? A expectativa que criaram já de você, né, em você e no Matheus, por vocês terem participado já de um outro, né? Você pensou em chegar chegando? Em já chegar? Você pensou em alguma dessas brigas? Ah, teve alguma estratégia? É, não, a gente foi a gente, e a gente acabou se destacando no primeiro reality pela nossa personalidade, enfim, pela história, e eu acho que não precisou fazer nada, assim, as coisas foram acontecendo e o desfecho da história do programa acabou girando em torno da gente, né, porque era nós contra a casa toda, assim, era nós, mais dois casais contra o resto todo de todos. Quem eram os outros dois casais? era a Cláudia Baronesa e o Rogério, os pais do MC Gui, e a Adriana, Adriana Ribeiro, da Adriana e Rapaziada, sabe? E o esposo dela. Só faltava você. Ah, eu adorava. Eu também adorava. Entendi. E aí, enfim, eu acho que todo o contexto do programa acabou, acabou girando em torno ali, né, disso. E, enfim, foi... Você brigou com o Matheus? Escondido? Lá dentro? Tão difícil casar, né? Eu pergunto isso porque eu nunca participei de reality, por mais que eu tenha conhecido o Marcelo dentro e ficado, eu tinha a minha opinião e dependia de mim, o meu caminho e o dele dependia do dele. Tanto é que, né, que a gente foi iluminado primeiro. Agora, vocês tinham que jogar... Tanto é que ele perdeu. Jogar junto. Cara, Marcelo! Jogar junto, ter que ter a mesma opinião, ter de repente... Não tinha divergência ali no quarto, a hora que apagava a câmera, por que você escolheu isso? Tinha no quarto, tinha... Mas a gente até que não brigava tanto, assim, entre si, porque não tinha tempo, era brigando com os outros. Mas... Tinha divergência, sim. Às vezes eu dava uns cutucão nele, para, tá sendo repetitivo, deixa eu falar. Às vezes acontecia, né, algumas coisas assim, mas é natural, né, gente? Acontece na vida real, vai acontecer na frente das câmeras, com influência de mais um monte de gente também. E a lenda de que todo casal do Power Couple termina, gente? Amiga, tem essa lenda? Gente, Já ouviu falar? Todo casal que ganha, né? Por enquanto, tá se cumprindo. É verdade? Ah, a lenda é só quem ganha? Não, não. A maldição é pra quem ganha, os campeões se separam. A tal da maldição. Muita gente... Muita gente... Não, só tem um casal dos campeões, de todas as edições que tá junto até hoje. Quem que é? Ah, não sei o nome. Calma. Eles são mais antigos. Que ganhou? É. Ah, tudo bem, vai. Quem ganhou na edição que você apresentou? A Nicole e o Marcelo. Que eles se separaram, né? Nicole, Nicole... Nicole Bolsa. Nicole Bolsa. Aham. Ah, e se separaram. Se separaram. Gente, mas por que... Mas calma, mas a gente tá falando de um casal que... É recente ainda, né? Vamos brincar de Eu Nunca? Já? Mas que isso? Tu vai querer me botar a bebida pra dentro? Não, eu também vou brincar. Eu também vou brincar. Não, Brenda. Você não precisa de bebida. Ah, é muito bom. Vai, Não é legal? Vamos. Vamos falar, não é legal? Ah, que demais. enquanto ela arruma, eu pedi pro pessoal, a gente pediu, né, também. É, caixinha. Tem algumas que eles mandaram, que uma eu achei curiosa, porque eu não sabia, tipo, se tinha tido algum problema. Ela falou assim, Brenda, você já ligou com algum, lidou com alguma amiga, talarica? Não. Nunca? Não. É... Não. Não. Ai, que bom, né? Graças a Deus. Eu que eu nunca me... A minha memória é péssima, mas não que eu me lembre. Olha, Brenda, muito bem. Que bom, né, gente? A amiga nem estaria aqui, né? a amiga não vem talaricar aqui, não, minha filha. Acho que não tem nem espaço pra ir. Ela não está, mas entre nós. Ela não está, mas... Então, você não participaria de outro reality, nem tipo fazenda, nem... Só se fosse o BBB. Mas Boninho não chama quem já participou de outro reality. Chama sim. Não chama. Ninguém? De toda a história? Gente, eu tô muito curiosa pra saber quem vai pra esse BBB, cara. Pois é. Você já sabe algum. Quem será? Não sei. Você sabe? Tem um amigo? Não sei. Tem uns cotados, né? Eu achei que a Bu fosse, tá? Que a Bu deu uma sumida. Se você não me contar, você é sua hater, hein? Aí ela, não, eu não vou. O povo tava achando que ela real ia pro BBB. Ai, meu Deus, o que que estão fazendo ali? O shot? É um shotzinho pra gente só... É shot de cerveja, Você é mais leve. Não tem como confiar, tu entrar num... Sabe? Não dá. É, eu acho que precisa reconquistar uma confiança, Total. Tem que reconstruir. Uma credibilidade, né? Perdeu a credibilidade. Perdeu a credibilidade. É. Porque até pros outros realities, assim, vai ser até questão do Power Couple, eu não sei se algum casal vai querer participar, entendeu? Fica desesperado, né? Não, amiga, porque pensa também, tem isso de que sai e termina, entendeu? Gente, mas a maioria, tô falando sério, a maioria até de quem não ganhou. Ai, gente, acho que esse dinheiro é amaldiçoado, vou falar pra vocês. Deus me livre. Vamos falar do dinheiro. Você investiu o dinheiro? Quanto foi o prêmio? É, quanto foi o prêmio? Ai, a gente foi o casal da história dos Power Couple, que ganhou menos dinheiro, porque a gente era muito ruim de prova. Eu achei que ela ia falar que ganhou horrores, e eu, ela que ganhou menos. Deu 330 mil reais pros dois, aí menos os impostos, deu cento e pouquinhos mil pra cada um. Gente, e vai imposto, né? Três parcelas. Três parcelas? Não é nem pra aplicar e ganhar um lucro. E aí vocês ganharam pra entrar também, né? 80 mil o cachê. Pros casal. Pros casal. Mas esse dinheiro a gente nem viu, porque a nossa equipe de ADMs foi um pouquinho cara. E a gente teve... Nossa! Foi bem cara. Não, mas a gente teve problema com quem tava empresariando a gente antes, então teve um probleminha aí. Antes do Paulo. e aí esse cachê de participação, a gente acabou nem vendo a cor do dinheiro. E ainda saiu devendo. Gente, 80 mil reais. É fogo, amiga. E você saiu devendo? A gente... É... A gente acabou saindo devendo desse valor que era pra ser pago o X de contas, não pagaram. A gente teve que pagar ainda quando a gente saiu. Que conta, por exemplo? Conta da sua casa? Não, conta como? Tipo, o cachê, o pagamento, o salário dos ADMs. Quem tava cuidando do nosso dinheiro pegou o dinheiro do cachê, que depois estavam na conta, né? Esse... esses 80 mil. Pegou pra pagar outras coisas, alegando que teve despesas. E quando a gente saiu, a gente teve que pagar a equipe ainda. Duas parcelas atrasadas. A equipe trabalhou de graça? Que era de um valor bem alto. Bem salgado. E o que ele falou? E aí vocês não... Não, a gente pagou a equipe. E... Eu acho que Deus vai se encarregar dessas pessoas aí que fizeram isso. O Matheus até ficou um pouco mais chateado na época. Enfim, chegou a falar algumas coisas, mas eu... Eu preferi não... É, saiu algumas coisas na internet, né? Eu preferi não expor e não falar e não me desgastar, porque eu acho que o destino se encarrega e... Ai, gente, eu fico tão triste com isso, porque eu tenho uma agência, né? De influenciadores. E aí é tão triste que as pessoas já chegam tão traumatizadas. Tipo, queima quem faz um trabalho bom, quem faz um trabalho transparente. Assim, é surreal. Eu fico chocada com as coisas que eu escuto. E a cada coisa... Muito, muito. Fala, gente, não é possível. A gente tem que tomar cuidado. Mas acaba que a gente... O nome vaza também, né? Você fica... Tipo, não tem nada que fique muito escondido. Quem passa a perna acaba aparecendo. Ah, amiga, mas esse povo de, tipo, que empresaria normalmente tá atrás. Não é uma galera que o povo conhece, que é público. Não, o povo é gente. Tipo, eu nem vou me envolver. Ah, tenho trabalho. Ah, eu nem vou trabalhar com essa pessoa, porque essa pessoa é motreteira. Não tem isso. É, as coisas vão se espalhando, né? É o boca a boca, graças a Deus. É, não. No mercado fala, mas eu tô falando que, por exemplo, aí chega uma pessoa nova na internet. Ah, tá. Aí a pessoa vai fechar, aí não sabe que aquela pessoa ali é trampiqueira. E geralmente é pra reality show, porque você entra ansioso. Você precisa de alguém pra cuidar das suas coisas, não sei o que lá. Então, chega alguém prometendo, você fala, você confia. É, prometeram mundos e fundos pra gente, contratos de valores altíssimos. E quando a gente entrou no Power Couple, a gente tava numa situação financeira bem ruim, assim. É, e a gente entrou pra ganhar, porque era algo que ia mudar a nossa vida, assim. E tanto que a gente morava no Rio, a gente entregou o apartamento que a gente morava, botou todas as coisas em sacos e malas, foi pra São Paulo, a gente foi morar no Power Couple. Quando a gente saiu de lá, a gente não tinha onde morar. Entendi. A gente realmente foi apostando e acreditando que ia dar certo. Nossa. Então, pra mim, era dar certo ou dar certo. E qual foi o segredo? Eu fui eu mesma, entendeu? E... E aí, quando a gente saiu, a gente achou que as coisas iam estar mais organizadas, tava tudo de cabeça pra baixo. Aí, a gente foi, foi, aí conseguimos achar um apartamento, enfim... Mas é o dinheiro que vocês ganharam, vocês conseguiram ficar com ele, ninguém pegou. A gente saiu sem nada, porque eles não pagam na hora que saem, né? Então, a gente recebeu em três parcelas, só que a gente saiu sem dinheiro nenhum. Então, a gente ficou um mês sem fechar trabalho por conta dessas pessoas que estavam nos assessorando. Nossa. A gente ficou 30 dias parados, sem um real. Porque... Eles falavam que as brigas do reality atrapalharam, ninguém queria trabalhar com a gente. Imagina, a gente tem um monte de marca, um monte de empresa que só quer saber de número. Só que, cara, a gente foi campeão, entendeu? Por mais que o reality tenha sido com pouca audiência e muita briga, tinha que ter alguma coisa. Então, a gente demorou um pouco pra descobrir que não era isso, sabe? A responsabilidade num relacionamento, ela abrange vários fatores. E o financeiro também é um deles, sabe? Como que tu vai querer continuar com uma pessoa, construir uma família com uma pessoa que não tem uma responsabilidade financeira? E não é questão de ter dinheiro, é questão de ter responsabilidade com tudo na vida. Então, a gente aguenta muita coisa quando a gente gosta de alguém, a gente apoia, a gente se segura a barra, mas chega uma hora que determinadas coisas cansam, então a gente tem que sempre colocar o amor próprio em primeiro lugar. E muitas vezes é difícil, né? Às vezes a gente tá num relacionamento e traição, falta de confiança, não é só o ato em si de te trair com outra pessoa, né? O contato físico, né? E, enfim, abrange um monte de coisa. Ah, por que que terminou? Foi traição? Não foi. Ah, então por que que não teve perdão? Porque não é só isso. O amor, ele não sustenta o relacionamento por completo. E, na minha opinião, acho que, na minha linguagem do amor, a admiração, ela vem em primeiro lugar. Então, eu acho que tu tem que admirar a pessoa que tá do teu lado acima de tudo e ela tem que tá do teu lado, correndo junto, pegando junto contigo. A partir do momento que tu vê que, às vezes, tu tá numa outra batida, a gente fica um pouco desgostosa, né? E eu sempre fui muito muito parceira, assim, nos meus relacionamentos todos, assim. E nesse, mais do que nunca, não me arrependo de nada. E é isso. Vocês conversavam sobre isso? Quanto tempo vocês ficaram juntos? Dois anos. E nesse tempo, porque você, pela sua história que você conta, dá pra perceber que você é uma mulher focada. Eu comecei, eu quis, foi lá, trabalhou no salão, ah, eu vou num reality, eu preciso do dinheiro. E, pelo que você fala também, ele não era tão focado e tão responsável nesse sentido. Você falava, não faz isso, vamos juntos, vamos fazer planos, senão não vai dar certo, vamos terminar. Eu, a gente se conheceu num universo paralelo, né? Que foi o Brincando com o Fogo. Então, era uma casa incrível, a gente, comida, tudo do bom e do melhor. Zero responsabilidade. Zero responsabilidade. Né? Aquela coisa. E aí, a gente saiu, e aí, a gente já tomou um choque de realidade. Ele, ele começou a passar por umas situações financeiras ruins, nesse momento, né? A gente foi de trás pra frente, assim, então a gente comeu o pão que o diabo amassou junto no início, logo que a gente saiu do programa. Então, vocês já saíram juntos, morando juntos? Sim, a gente não se desgrudou, assim, e eu tava numa situação muito ruim financeiramente. Quando a gente saiu do Brincando com o Fogo, eu entrei em depressão, emagreci 7 quilos, ele emagreceu 12 quilos, então eu tava bem depressiva, eu melhorei um pouquinho e aí ele afundou. Então, era um segurando o outro. Aí depois, a gente foi morar no Rio, o programa saiu, e eu fui a que mais foi amada, assim, pelo público e ele o que mais foi odiado, porque ele ficou um pouco com fama de embuste no programa. E aí o pessoal ficou de boa porque acabou que viu que realmente ele se apaixonou, a gente tava junto e tal. Então, era dois extremos, então a gente sempre deu muito apoio um pro outro, a gente passou por situações muito difíceis juntos. E isso fortalece o casal, né? Fortalece, fortalece, só que a partir do momento que tu vê que aquilo vira um looping, chega uma hora que cansa. Então, o Matheus, ele é uma pessoa muito inteligente, ele é uma pessoa boa, mas ele é muito imaturo. Quantos anos ele tem? 28. Ele é imaturo, assim, e precisa, os erros que ele cometeu, ele cometeu mais de uma vez, assim. Então, você avisava, não fazia isso ainda. Mas um pé na bunda impulsiona a gente pra frente e ele tá aí, evoluindo, né? Tá... É porque eu acho que assim, às vezes não terminam, as pessoas ficam perguntando, mas o que que foi? E aí, são tantas coisinhas que vão juntando, vai virando uma bola de neve e às vezes você não sabe nem falar o que que começou. É. Porque junta, 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 você fala, chega, agora chega. E aí, o que que foi? Ah, foi um dia que fez isso, um dia fez aquilo, um dia... Sim, porque você vai perder a admiração mesmo. Não tem, né? Às vezes tem uma grande coisa. É, não, foram coisas bem pontuais, assim, bem sérias. Mas eu falei já, eu fiz uma live, falei, porque ele foi num podcast e ele contou tudo, né, que aconteceu, abriu a vida. Contou toda a verdade mesmo. Contou tudo, ele foi bem verdadeiro. E aí, eu fiz uma live no outro dia e expliquei a nossa situação, o nosso término e tal. Aí depois eu preferi não falar mais, assim, porque eu sou... Eu acho que tudo na vida tem um motivo, assim, e eu me escolhi nessa relação, sabe? Eu tava num momento que tava foda, não dava mais. E eu não terminei por falta de amor. Dá pra ver no seu olho quando você fala que você busca uma responsabilidade pra falar, um cuidado pra falar das coisas. É muito louco. É, porque, enfim, o que que acontece agora? Eu quero ficar sozinha, sabe? Eu quero, cuidar de mim, eu quero focar na minha carreira, no meu trabalho. Então, é algo que é muito difícil pra mim ainda. Você tá no seu tempo. É, e eu não quero... Tá sendo bem complicado, assim, porque ele quer reatar, né? A gente tá vendo. É. Só pra descontrair um pouquinho. Eu já tava aqui com a chora também. Eu ia chorar junto, eu falava por rir. Mas eu não quero. Eu não quero mais. E eu sempre deixei bem claro, desde que a gente terminou, que o futuro a Deus pertence. E eu não posso dizer assim, nunca mais vou voltar, porque quando a gente fala isso, você fala e morde a língua, né? Calma, mas assim, teve alguma... O que que foi o estupim? Quando que você percebeu que você tinha se deixado levar, assim, que você falou, não, preciso voltar com o meu amor próprio, preciso voltar pra mim, sabe? Quando foi que você percebeu isso? É... A situação já tava bem... Ele passou por uma situação de que ele perdeu todo o dinheiro dele. Do prêmio? Do prêmio e tudo, assim, com investimentos, que ele trabalhava no mercado financeiro. Mas o dele ou o seu também? Ou era o mesmo o dinheiro? O dele e... Eu já tava há um tempo, é... É... Segurando as pontas, sabe? E, enfim, ajudei ele... Pagando as contas. É, ajudando ele, ajudei ele com algumas contas. É... Enfim, só que ele começou a esconder de mim essa situação que ele tava, porque a gente foi pro Power pra melhorar isso, né? Porque ele já não vinha numa boa situação. E com as minhas publis e tal, eu tava conseguindo segurar as pontas. Então, o Power era assim, cara, é a chance da nossa vida da gente dar a volta por cima, de a gente pegar esse dinheiro, tu abrir o teu negócio, eu investi na minha linha de maquiagem, a gente achar o nosso apartamento lá em São Paulo, construir nossa família. Só que aí, quando a gente saiu, ele... Ele desenvolveu, né? Um vício de investir o dinheiro dele no mercado. E ele tava perdendo esse dinheiro. Então, ele começou a pedir dinheiro emprestado pra muitas pessoas. Mas esse investimento era, tipo, bolsa? Bolsa. Bolsa. Ele era day trader. Só que a gente não tava com um emocional muito bom. Quando a gente saiu do Power, a gente tava destruído. E ele segurou muito a barra lá. Eu sempre... Fui, assim, de, tipo, explodir mais e... E... E falar e mostrar o que eu tava sentindo. Ele segurou a barra um pouco por mim, assim. E... É muito difícil falar quem sofreu mais, porque eu acho que a dor do outro, ela não pode ser mensurada. Cada um sabe realmente o que passou. Não, num término, os dois saem perdendo sempre. Não tem... É. E aí, ele escondeu de mim essa situação dele toda. E... E aí, eu acabei descobrindo. Depois, aconteceram algumas coisas. E aí, enfim, aconteceram umas coisas um pouco mais sérias que eu pensei assim, chega. Porque ninguém muda onde tá confortável, né? As pessoas, elas precisam sentir o desconforto pra mudar. E foi o que aconteceu. Tanto que agora ele tá conseguindo se reerguer, graças a Deus, tá dando a volta por cima. Nunca duvidei disso. Mas não é... Não é só isso, sabe? Não é só o dinheiro. É a confiança, é a responsabilidade, né? É... É a maturidade. E... Eu acho que a questão de fases de vida precisa estar na mesma. Precisa caminhar junto. Se às vezes a pessoa tá aqui, sei lá, você pensando em... Vamos supor, tá? Não sei. Casar. Em filho, em casamento, e isso e aquilo. E aí a pessoa tá ali com... Não tá no mesmo barco. Aí você sente que você tá remando sozinha. É, não. Ele até... Ele sempre teve o sonho de construir uma família, de casar, de ter filhos. E ele queria muito... Sim, mas pra isso você precisa se estruturar, né? Exatamente. Exatamente isso. Vamos beber o shot? Vamos! Vamos no shot, vai. Gente... Eu tô assim, ó... Gente, eu fiquei muito triste. É tão triste. Quando a pessoa gosta e termina, né? Ai, gente, eu tinha que ser um santo casamenteiro que eu fico fazendo... Esse aqui é álcool. Esse também. E a água da Tatá. Mas aí a Tatá vai beber a caneca. Ah, tá com golinho, né? A Tatá vai fazer a pergunta. Vai, Tatá. Com a pergunta. Não, essa é da cabeça. Ah. É. E é... O shot todinho? O shot... Lógico. É quem já fez que bebe, né? Tipo assim, eu nunca, não sei o que lá. Se eu fiz, eu bebo, né? Tá. Vou fazer uma. Vai. Eu nunca... Eu nunca tive um remember com o meu ex. Recentemente! Nossa! Então, então... Eu não tenho ex. Não vou. Eu bebeu. Traz mais cerveja. Mais cerveja. Olha! Mas então a gente pode comentar sobre eu nunca. Rapidinho, né? Quero saber desse remember recente, vai. Vamos pular isso. Foi depois da tatuagem? Gente... Ah, não. Agora vamos falar, velho. Vamos falar dela. Eu quero falar da tatuagem. Amiga, imagina uma pessoa fazer uma tatuagem com o seu rosto. É. Então, é... Quando ele fez a tatuagem... As pessoas me mandaram muita mensagem, né? Até hoje as pessoas me perguntam. Porque eu não falei o que eu... Eu não falei sobre. Não falei o que eu achei. Ah, você não deu sua opinião? Não. Não dei minha opinião. Não me pronunciei. Fiquei na minha. E... Cara, o que que eu achei da tatuagem? É... Sendo bem sincera, assim... Como que você descobriu? Igual a gente? Ou ele te mandou lá no tatuador? Tô aqui? Exato. Mandou? Ele falou pra mim que ia fazer. E aí, eu disse pra ele... Não faz. Ah, ele te avisou antes, então? Aí... Depois de terminado. Sim. Aí, eu falei pra ele... Isso é uma publi. Pode deixar. Olha eu aqui escondendo o negócio. Eu não entendi que vocês passaram por baixo, gente. É porque vocês estão bebendo cerveja. Deixa aqui pra juntar. Enfim, quando... Ele me falou que ia fazer uma tatuagem. Enfim, com o meu rosto. Eu falei, não faz. E aí, eu falei, por que tu quer fazer essa tatuagem? E ele, ah, eu não lembro o que ele falou. Mas, enfim, eu falei, não faça se tu vai fazer esperando algo em troca. Se não for algo genuíno, do fundo do teu coração, que tu realmente tá fazendo, sem esperar nada em troca, tudo bem. Eu, no teu lugar, não faria. Eu, no teu lugar, jamais faria. Então, eu deixei bem claro pra ele que eu não queria que ele fizesse. E que, se ele fizesse, nada ia mudar. A gente não ia voltar a tatuagem. Não ia mudar nada dentro de mim. Porque não era uma tatuagem que ia fazer as coisas mudarem. Não era uma tatuagem que ia apagar tudo que aconteceu. Então, como ele já tinha me dito, quando ele fez e ele postou, pra mim já não era uma surpresa. Sim. Então, assim, pra mim, sabe, foi, eu acho que a tatuagem foi enorme. A tatuagem, ela acabou me afastando ainda mais dele do que me aproximando. Sério? Você ficou com medo? Não, não é que eu fiquei com medo, eu achei impulsivo e imaturo. Não era isso que eu queria. Eu não queria que ele fizesse uma tatuagem com o meu rosto. Pra mostrar pro mundo. É, tipo assim, cara, eu ia dar valor se tu tivesse feito isso quando nós estávamos juntos. Ele me mandou flores mais de uma vez. Depois do término? É. Eu olhei a flor e... Revirei o olho lá em cima. Tipo assim, foda-se, cara, por que que tu não me dava flores quando a gente tava junto? Tudo bem, ele foi uma pessoa maravilhosa pra mim, ele fazia coisas incríveis. Eu não tô dizendo que ele era um embuste, não. Então, de todos os namorados que eu fui, ele foi um dos que mais me respeitou, eu nunca tive problema com ele em relação à mulher, nada. Sempre confiei muito. E ele sempre me passou muita segurança. É, mas coisas assim, flores, uma tatuagem. Por que que depois que termina quer fazer? Não adianta, não adianta. É uma forma de... É, eu achei imaturo da parte dele. E muito, muito mais, por quê? Porque eu não agi da forma que ele esperava. Eu não quis ver a tatuagem quando ele fez, eu não liguei pra ele, eu não quis, eu não me interessei. Eu fiquei mais reclusa ainda, porque essa atitude dele me fez pensar ainda mais, sabe? Então, assim, não me impressionou, não me fez pensar, porque não era isso que eu queria, sabe? E aí, enfim, depois dessa tatuagem, aconteceram outras coisas que não foi muito legal. A gente se encontrou num evento e ele acabou agindo comigo de uma maneira que eu não gostei. Pode falar um nome pra gente. Ele tava bebendo, enfim, aí, enfim, ele falou umas coisas, assim, meio invasivas e... Ele tava desesperado, porque ele se sentiu rejeitado, por quê? Porque ele fez uma tatuagem com o meu rosto e eu não reagi, eu não falei nada, eu não agi como ele esperava, só que eu olhei pra ele e eu disse, cara, eu te avisei, eu te avisei que não era pra tu fazer esperando algo em troca, e se não foi genuíno, não sei porque tu fez, eu te falei que não ia mudar nada. E ele meio que não aceitou essa situação. E aí, enfim, aconteceu uma coisa bem, foi bem desagradável na festa, eu fui embora, enfim, aí eu fiquei um tempo sem falar com ele, aí eu falei com ele de novo, teve uma situação, a gente acabou ficando, a gente já teve, né, recaída umas duas vezes. Depois da tatuagem. Isso. Isso é algo até que eu analiso também, porque eu tô fazendo terapia e a gente, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, né? Ai, sim. E a gente aprende muita coisa. E se fosse a Brenda de antigamente, talvez eu não teria conseguido me escolher nessa relação e ter terminado, tanto pro meu bem quanto pro dele. Eu teria me derretido com a tatuagem, eu teria aceitado muita coisa, mas tem uma coisa que eu ainda não mudei, que é o lance do remember com o ex. Mas, cara, depende muito da situação, mas terminou, terminou. Pra que que tu vai ficar voltando? Isso é pra se machucar. Gente, eu voltei. Então, por isso que eu falei. Não, eu fico pensando. Por isso que eu falei sempre que eu... Gente, eu voltei. São casos e casos, depende muito da situação, entendeu? Então, assim, o que que eu percebi? Acabei ficando e aí eu percebi, assim, teve um dia que ele sumiu e aí eu percebi, cara... Então, mas... Eu pensei, o que será que ele tá fazendo? Calma, mas vocês falam sempre, então? Não, a gente não tá mais se falando. Na época, vocês falavam sempre? Não, é que foi altos e baixos, né? Eu fiquei um tempo sem falar com ele, aí eu vi que ele começou a andar na linha. Aí eu falei com ele de novo, aí a gente se viu, enfim. E... Porque, assim, é engraçado. Tem gente que fala, ai, não ama mais, acabou, terminou. Não é assim, né? Não é de uma hora pra outra, gente. Eu acho que... Não é de uma hora pra outra. Eu acho que a gente tem que viver o luto. Então, o que que ele fez? Ele pegou, ele foi pra festa, ele ficou com outra, saiu em todos os saíes de fofoca. Ah, é muito recente, não foi? Foi. Ele ficou destruído. Se arrependeu até o último fio de cabelo. Foi lá, fez uma tatuagem com a minha cara. Atitudes impulsivas. O que que eu fiz? Nada. Eu não fiquei com ninguém ainda. Eu saio... Você não ficou com ninguém? Ninguém. Nada. Não fiquei com ninguém ainda. Sério, Brenda? Nem um beijo na boca? Nada. Nada. Parece que eu tô casada ainda. Porque, de verdade, essa situação assusta os boys, né? Eu sou tranquila na minha. Eu não mando mensagem pra ninguém, eu dou em cima de ninguém. Eu sou muito assim. E... E eu sou direct? Nada. Nada. Pode olhar. Mulher, não tem nada. Abre. Nada. Nem o direct tá querendo. Nada. Eu tô solteira vivendo uma vida de casada. O que é o... Aqui. Não tem nada. Gente, atualizou a solicitação. Só tem mulher. Meninas maravilhosas. Querendo saber... Ui, fiz cagada aqui. Ah, voltou, voltou. Querendo saber como que eu tô fazendo pra superar o relacionamento. Não tem, eu não recebo mensagem de homem. Não recebo. Como é difícil superar relacionamento, né? Superar fim, assim. Como a gente recebe perguntas desse sentido, né? De tanta gente que não consegue nem sair. Nem se escolher na relação pra sair. E aí, uma coisa bem importante que eu acho que é válido, assim. Realmente não tem jeito. Não tem, não tem. Eu acho que é super válido, né? Essa situação de tu ficar tendo ali o remember. Eu comecei a sentir algo que eu não gostei. Eu comecei... Teve um dia que a gente não tava se falando. E aí, como ele já ficou com outra pessoa, né? A gente pensa assim... Hum, o que será que tá fazendo? Insegurança, lógico. Cara, isso é uma prisão. Isso não é saudável. Então, assim, eu tive atitudes tão firmes. Eu não vou retroceder, entendeu? Então, eu falei assim pra ele... Cara, desse jeito não tá certo. É melhor a gente não se falar mais. Não se ver, não ficar. Por quê? Porque eu não tenho a intenção de voltar. Não agora. E cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que talvez esse ciclo tenha se encerrado. E pra que que eu vou... Eu acho que é um pouco de egoísmo. Porque às vezes a gente termina e às vezes a gente tá tranquila, não aparece ninguém. Aí a gente se sente carente. E vai lá e fica com a pessoa. Aí a gente começa a ficar confuso. Então, assim, tu tem que ter maturidade até pra distinguir quando é carência. Responsabilidade emocional. Então, assim, eu senti que muitas das vezes que... Eu não quero magoar ele, assim, sabe? Mas eu sempre fui muito sincera. E eu acho que... Eu sempre penso, assim, se vai ajudar outras pessoas, às vezes, que estão assistindo e estão passando por uma situação parecida, é válido. Então, eu senti que foi muito por carência, às vezes, que eu acabei tendo uma recaída com ele. E por posse também, não? De tipo, eu não quero que a pessoa fique com outra pessoa. Também. E eu acho que é muito de inteligência emocional. Então, quando eu parei pra pensar, eu pensei assim, cara, chega! Chega! Por quê? Porque eu tô me massacrando também. Eu terminei justamente pra isso. Pra não ter que ficar tendo esse tipo de dor de cabeça. Então, eu cortei. Eu bloquei de tudo. E de verdade... Talvez ele esteja assistindo agora. Enfim, ele tentou me procurar por outros meios depois. Porque você bloqueou tudo? Bloqueei de tudo. Já tava bloqueado só no WhatsApp que eu bloqueei. Ele, enfim, pegou o telefone de outra pessoa, me ligou. Fez outras coisas pra tentar chegar até a mim. Só que, assim, eu não quero. Eu não quero. Eu sou ser humano, então eu tive uma atitude muito firme quando eu terminei. Quando eu expus, enfim. E aconteceu tudo isso. E eu também sou bem mulher de admitir. Tive recaída. Mas serviu pra eu aprender que não vale a pena. Eu tenho... A gente tem que ser feliz sozinha. Então, assim, tá carente... Cara, a pior burrada. A pior burrada. Depende muito da situação. Então, assim, chega. Corto mal pela raiz. Cortei mal pela raiz. E foi o que eu falei pra ele. Se eu me afastar de ti, respeita. Respeita. Porque quanto mais tu insistir, mais tu vai me afastar. Então, assim, às vezes que ele me procurou agora... Saiba que quanto mais tu me procura, mais tu tá me afastando de ti. Então, eu quero um tempo pra mim, realmente. Eu ainda... Pra ele mostrar que evoluiu também, né? Eu tô, tipo, parece que eu tô presa ainda. Sabe? Parece que eu tô num relacionamento ainda. E eu quero me sentir livre. E me sentir livre, que fique bem claro. Não é sair por aí passando rodo. Entendeu? Porque eu tô muito tranquila. Eu não tenho essa necessidade. Mas é realmente pra eu me encontrar. Pra eu me reestabelecer como mulher. Pra eu focar nas minhas coisas. E ele tem que focar nas dele. Ele não tem que fazer as coisas dele por mim. Ele não tem que transformar a vida dele por mim. E tudo que aconteceu na vida dele agora, é o mínimo. É o mínimo tu trabalhar. É o mínimo tu te sustentar. É o mínimo tu pagar tuas contas. Isso não é uma grande coisa pra mim. Isso pra mim é o mínimo. Então, quando ele falava pra mim, cara, olha tudo que eu mudei nesse tempo que a gente tá separada. Quanto tempo? Dois meses. Cara, isso é o mínimo. Meu Deus, eu achei que era bastante. É que é intenso, né? É, isso é o mínimo, entendeu? Aconteceu? Vamos lá.